Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Salmo 46, versículo 1 Havia uma tradição entre os judeus antigos de que o maná que desceu do céu embora fosse um grãozinho como semente de coentro ainda assim era adequado a todos os gostos como leite para bebês e carne para pessoas adultas Quer essa suposição seja fundamentada ou não a observação será válida em grande parte respeitando as palavras de Davi pois se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir se Deus nos der o prazer de tirar o véu dos nossos corações descobriremos através de uma feliz experiência que seja qual for a nossa circunstância o livro dos salmos pode servir como uma revista espiritual da qual podemos sacar armas espirituais no momento da luta mais desafiadora especialmente aquelas lutas que são cercadas sob problemas muito maiores que nós e são exatamente sob estas circunstâncias que a mão do Senhor se estende contra os nossos gigantes quando a incredulidade é capaz de nos fazer dizer todas estas coisas estão contra mim se pudermos ter a presença de espírito para recorrer ao livro dos salmos podemos encontrar algo adequado ao nosso caso uma palavra para nos refrescar a qual perseguirá o nosso inimigo espiritual e nos dará vitória essa é a verdade revelada aqui no salmo 46 em particular é incerto em que momento ou em que ocasião Davi o escreveu provavelmente sob alguma aflição aguda o que o tornou eloquente ou quando a aflição terminou quando o coração dele estava nadando com gratidão e amor e quando em sua plenitude sua caneta foi feita a caneta de um escritor pronto para expressar a sua própria história este era um dos salmos favoritos de Lutero e sempre que Philip Melanchthon ou qualquer outro amigo lhe dava algumas notícias tristes ele costumava dizer venha, venha vamos cantar o salmo 46 e quando ele cantava este salmo o seu coração se aquietava olha comigo Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no ser dos mares ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela jamais será abalada Deus a ajudará desde o romper da manhã bramam nações reinos se abalam Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança queima os carros no fogo aquietem-se e saibam que eu sou Deus sou exaltado entre as nações o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio o Senhor dos exércitos 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 o Senhor dos exércitos